A maioria dos investidores confundem, fazem uma confusão muito básica que eu fazia lá atrás, que é confundir Bolsa de Valores com ações. Na nossa cabeça, investir na Bolsa é a mesma coisa que investir em ações, quando na verdade são coisas totalmente diferentes. Ações são um tipo de investimento. Fundos imobiliários é outro, dólar é outro, ouro é outro, CDB é outro, poupança é outro, título público é outro, são tipos de investimentos. Bolsa de Valores é um local, é uma praça, é um ponto de encontro entre investidores. Bolsa de Valores não é um investimento. Então dentro, por isso que eu falo muito, dentro da Bolsa existem vários tipos de investimento. E quando eu opto por escolher um investimento para eu fazer, escolher um lugar para eu investir, eu estou em um cenário binário. Como assim no cenário binário? Se eu escolho somente um time para eu torcer, por exemplo, eu sou colorado, torço para o Internacional de Porto Alegre. E aí, o Inter pode ganhar ou pode perder. Pode empatar, pode, mas pode ganhar ou pode perder um campeonato, por exemplo. Eu estou em um cenário binário, ou eu ganho ou eu perco. Quando eu escolho uma bandeira para eu levantar, quando eu escolho um tipo de investimento para eu fazer, quando eu escolho investir, por exemplo, somente em ações, eu estou em um cenário binário. Ou eu posso ganhar ou eu posso perder. Ou eu ganho ou eu perco, certo? Só que o que a maioria das pessoas não percebem é a grande desvantagem de tu focar só num tipo de investimento. Uma grande desvantagem que é o seguinte, quando tu tem algum tipo de rentabilidade negativa, tu precisa render muito mais o teu dinheiro para tu voltar para o zero a zero. Vou te dar um exemplo aqui, clássico exemplo que eu gosto de comentar muito, e eu quero que isso entre na tua cabeça. Se tu for lá e investiu mil reais, digamos que tu investiu mil reais, tu passou por uma queda de 50% nos teus investimentos, agora tu tem 500 reais. Para tu voltar para o zero a zero, tu precisa rentabilizar o teu dinheiro em 100%. Então, quando tu cai 50%, se tu subir 50% de volta, tu, ó, tinha mil, caiu para 500, foi para 750, não voltou para o zero a zero, tu quer voltar para os mil. Saindo de 500, tu tem que rentabilizar em 100% para tu voltar para o zero a zero. Se tu, por ventura, passa por uma queda de 60%, tu tem que rentabilizar o teu dinheiro em 150% para voltar para o zero a zero. Se, por ventura, tu passa por uma queda de 70% dos teus investimentos, tu precisa rentabilizar o teu dinheiro em 233% para voltar para o zero a zero. Se tu passa por uma queda de 80%, tem que rentabilizar em 400%. Se tu passa por uma queda de 90%, já aconteceu uma queda de 89% em 1929, lá nos Estados Unidos, 89% de queda nas ações. E aí, tu tem que rentabilizar em quanto teu dinheiro para voltar para o zero a zero? Em 900% para voltar para o zero a zero. Então, quando tu investe em uma coisa só, investe em uma via só, investe em um tipo de investimento só, entenda, tu não está aumentando o teu potencial de rentabilidade porque tu está concentrando os teus investimentos em um só lugar. A maioria das pessoas pensa assim, poxa, se eu investir só nisso, se eu tiver o foco de investir só nisso, se isso subir eu vou ganhar muito mais, tá bom. Mas se cair, tu vai ter que rentabilizar muito mais o teu dinheiro só para empatar. Não é para ganhar dinheiro. Se tu perde 90%, tu tem que ganhar 900% para empatar. Tu não vai ganhar nada com esses 900% de lucro. Entenda isso. Por isso que a regra número 1 do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, é... Qual é a regra número 1 do Warren Buffett? Nunca perca dinheiro. Regra número 2 é o quê? Nunca esqueça a regra número 1. E aí E aí